É isso aí, a gente está com informações agora sobre esse julgamento do Supremo Tribunal que trata da descriminalização do porte pessoal de drogas. Este é o tema hoje do CNN Dois Lados. Então a gente sai da questão política e policial também para falar de algo que tem a ver com o assunto social. O uso de drogas como consumo pessoal por alguns indivíduos deve continuar a ser crime ou não. É o que está em discussão no Supremo Tribunal Federal em julgamento que deve ter início nesta quarta-feira. Quase oito anos depois o STF volta ao caso, já tem três votos favoráveis pela descriminalização. Então passaria a deixar de ser crime o uso pessoal de uma pequena gramatura, uma pequena quantidade de drogas pelas pessoas que assim quisessem. É um tema muito sensível, para alguns mexe até com questões morais. Hoje no CNN Dois Lados a gente traz para discutir essa questão o deputado Alberto Fraga do PL que é presidente da bancada da Bala e Glauber Braga do PSOL que está pessoalmente aqui nos estúdios da CNN em Brasília. Tudo bem aos senhores? Muito bom dia! Olha, a gente vai ter aqui um debate reto e direto sobre este assunto. Eu peço respostas curtas para que a gente possa fazer um ping-pong aqui, ouvir a avaliação dos senhores sobre este tema. Deputado Alberto Fraga, estreante nesta nova versão do CNN Dois Lados, qual a sua avaliação? Tem que liberar ou não? É evidente que não tem que liberar. A maconha, o uso da maconha é uma porta de entrada. E essa criminalização que estão falando, essa descriminalização, isso vai fazer com que nossas crianças nas escolas sigam um rumo que o mesmo que aconteceu na Holanda. A Holanda, quando liberou essa questão das drogas, o que aconteceu hoje, estão tendo que repensar esse quadro. Portanto, é uma decisão arriscada, é uma decisão que a sociedade não vai entender e que eu acho que o Supremo deveria deixar o que foi votado e aprovado no Congresso Nacional por duas vezes. Então, vamos aguardar esse julgamento, mas é muito temerário. Deputado Glauber Braga, tem que liberar? Com certeza. Esse debate, ele é recheado de hipocrisia, porque ele está, evidentemente, cravado por uma questão de classe. Hoje, a criminalização incide prioritariamente sobre a pobreza. Se você tem uma pessoa na sua Brasília, no seu Fusquinha, e tem ali a posse de alguma quantidade, de algumas gramas de drogas, hoje consideradas ilícitas, essa pessoa vai ser, evidentemente, criminalizada. Agora, se você for o ex-presidente da República, que leva toneladas a partir dos integrantes da sua comitiva no avião presidencial, isso não acontece. Se você for amigo do senador da República, com helicóptero, com toneladas também de droga, você não vai ser criminalizado. Se você for senador da República e ex-secretário da pesca do ex-governo, onde um caminhão foi pego também com toneladas, com quilos, melhor dizendo, nesse caso em específico, mais de 300 quilos, você não vai ser criminalizado. Se você for ex-deputado e tio da ex-ministra Damares, e também o avião da sua representação, e nesse caso do seu conglomerado religioso, for pego com uma quantidade significativa de drogas, com quilos, você não vai ser criminalizado. Essa é uma questão social. O que acontece hoje no Brasil é que a gente tem 30% das pessoas nas unidades prisionais respondendo a algum tipo de crime relacionado à lei de droga. Discutir um processo de descriminalização, de regulamentação e tratar o uso abusivo de álcool e outras drogas consideradas ilícitas como uma questão de saúde pública, com fortalecimento da rede de atenção psicossocial, é o caminho correto. E não uma ampliação do processo de criminalização, que é a política que é tocada ainda no dia de hoje. Olha, esse julgamento está parado desde 2015. 2015 é uma questão antiga ali no Supremo Tribunal Federal que nasceu do caso de um homem que foi preso depois de ser localizado com 3 gramas de maconha. Para alguns, 3 gramas de maconha configurariam uso pessoal e não participação no tráfico de drogas. Para outros, é uma porta de entrada para o hábito pessoal virar, de fato, um crime que prejudique a ordem pública. Deputados, os senhores não acham que o judiciário vai entrar nesta bola dividida justamente porque a situação não foi pacificada pelo Congresso Nacional? Existem projetos de lei tramitando lá para discutir este assunto, mas parece que a discussão não chega ao fim no Congresso. E daí, a necessidade do judiciário apartar, dizer quem está com a razão, o que é crime ou não. Qual a sua avaliação, deputado Fraga? Bem, antigamente, a lei anterior era muito clara, tinha o artigo 16 e o artigo 12. O artigo 16 se aplicava para o uso pessoal e o 12 era o traficante. Então, isso foi revogado e agora fica essa questão aí muito mal discutida. Por exemplo, você ao pegar um cara com um cigarro de maconha, você não tem que colocar esse cara na cadeia, não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo a descriminalização do uso de drogas e a consequência disso serão os nossos jovens nas escolas que vão levar, imagina você, um adolescente, levar para a escola o cigarrinho de maconha ou uma porçãozinha pequena de cocaína para usar na escola. Pelo amor de Deus! Aí eu falo para o Glauber, Glauber, vamos discutir esse assunto, esse negócio de droga em avião, isso aí, claro que tem que estar na cadeia quem cometeu. Eu quero discutir a descriminalização do uso de drogas, porque eu estou pensando nas nossas crianças, nos nossos filhos, netos, que já pensou o seu filho, caretão, como dizia antigamente, chegar numa escola e o coleguinha do lado acendeu um baseado. Isso além da saúde ser ruim para a saúde, isso vai ser um desastre para a nossa juventude, para os nossos netos, nós não temos que pensar dessa forma. Agora é evidente que as autoridades, ao prender alguém com uma pequena quantidade, e isso já existia antigamente, já existia. Não tem que ter nova lei para isso. É só definir quem é o usuário, e aí quando falam em botar no presídio, não, a pena é detenção. Detenção é regime semiaberto, não tem prisão para quem usa uma pequena quantidade de maconha. Por isso, a gente fica triste com alguns entendimentos, mas a gente continua lutando para que tudo dê certo e que a gente salve os nossos jovens da maldita droga. Pois é, isso tem que ser decidido em lei, essa diferenciação do conceito, o que é o usuário, o que é o traficante, qual a grama deveria ser criminalizada ou não, até a sistemática do uso desta droga dentro de um grupo, de uma organização criminosa, com outros desdobramentos, outras repercussões. Mas os senhores são deputados federais, então os senhores, enquanto integrantes do Congresso, são agentes definidores também, poderiam estar lá dentro do Congresso decidindo isso e não esperando uma decisão pelo Supremo Tribunal Federal. Qual a sua avaliação, deputado Braga? Veja, aqui em discussão o STF vai avaliar se ofende a privacidade, a intimidade do usuário de drogas, correr o risco de ser preso, ter o seu item de entorpecente apreendido, caso seja identificado pela polícia. O senhor não acha que o Congresso deveria avançar nessa legislação? Basília, eu quero responder diretamente ao seu questionamento, mas antes me permita só dizer que o deputado Braga está fazendo uma distorção, está confundindo o que é o julgamento do Supremo hoje, que trata de descriminalização, como se fosse um libera geral. Nem quem defende um processo de descriminalização amplo e regulamentação defende aquilo que ele está dizendo aqui na entrevista, até porque ele passa por cima do Estatuto da Criança e do Adolescente como se ele não existisse. O processo de regulamentação e descriminalização não é isso que o senhor defendeu, deputado o Fraga, aqui na entrevista. Concordo plenamente contigo, Basília, e nós temos um problema grave, um problema grave porque essa questão da manutenção da criminalização e do uso da utilização de drogas ilícitas hoje é utilizado como um fator de controle da pobreza do ponto de vista geográfico. E isso é feito com uma política que é milionária. Se a gente estiver tratando o Brasil, a gente está falando de uma política bilionária. E se a gente estiver falando do mundo, a gente está falando de trilhões de reais. No Brasil, se a gente for imaginar só de arma de fogo, comércio de armas, a gente está falando numa expectativa ou numa avaliação conservadora em torno de 13 bilhões de reais por ano. No mundo, a gente está falando de 3 trilhões de reais no ano de 2021, numa análise conservadora. Isso eu estou falando só de um tipo de elemento que faz com que você tenha a indústria da chamada segurança pública ou da bancada da bala, utilize para lucrar, para ganhar dinheiro. E isso precisa de um processo de controle que criminalize, que torne a utilização de drogas ilícitas. O deputado Fraga está rindo, mas para comprovar aquilo que eu estou dizendo, eu vou fazer aqui a leitura de uma aspas. Vamos ver quem disse isso. Quando se tratou, por exemplo, do controle de arma de fogo da venda de pistolas. Abre aspas. Quase 90% do comércio vive hoje da venda desse tipo de arma. Eles querem matar o comércio de arma de fogo por asfixia. Quem que disse isso? Não foi o dono da Taurus, foi o deputado Alberto Fraga. Quando você passa por um processo de descriminalização, você rompe também com esse círculo vicioso. Qual é o círculo vicioso? O dono da Taurus e de outras empresas ligadas aos grandes esquemas de segurança, bilionários e mundialmente trilionários, fazem o quê? Eles cooptam aqueles que são os seus aliados nos mais variados poderes, inclusive no poder legislativo. Não é à toa que a bancada da bala, deixa eu só concluir, deputado Fraga, não é à toa que a bancada da bala tem esse poder todo no Congresso Nacional, porque essas empresas, esses aparatos, financiam parlamentares que vão lá defender os seus interesses para mantê-los intocados. É isso que nós não podemos permitir que aconteça. Ampliar esse grau de Estado penal policial punitivo, porque poucos estão lucrando com isso. são os chamados deputados da bala e são também aqueles que lucram com a venda direta desse tipo de armamento. E na ilegalidade, ou seja, na criminalização, essa turma está ganhando poder econômico e poder político. Olha, eu preciso encerrar o quadro, mas como houve uma citação direta do deputado Braga ou deputado Fraga, eu preciso aqui alguns segundos de resposta. Então, deputado Fraga, por favor, seja bem resumido e a gente encerra o quadro. Pois é, o debate dessa forma, o Glauber ocupou 70% do tempo. Mas tudo bem, não tem problema não, porque a população conhece bem. Quem vai lucrar, você está falando da bancada da bala, quem vai lucrar com essa descriminalização são os traficantes e os deputados que defendem os traficantes. Esses vão lucrar, porque o número de tráfico vai aumentar muito mais, a violência vai aumentar muito mais e os traficantes que vão lucrar, porque o consumo vai aumentar, não é triplicar não, o consumo vai aumentar em mil por cento, já que não é crime, então todo mundo vai se sentir no direito de experimentar e usar a droga nas escolas. Eu não quero isso para os meus filhos, agora quem defende isso, com certeza, é o pessoal aí da esquerda que o Blauga está defendendo. Olha, ponto final no CNN Dois Lados de hoje, o deputado Glauber Braga falou duas vezes, o deputado Fraga três, mas só para fazer ali uma compensação do tempo, respeitando ali no tempo que os dois pudessem falar, pelo menos de maneira aproximada. Muito obrigada pela atenção dos senhores, a gente ouviu aqui hoje o deputado Alberto Fraga, presidente da bancada da Bala, ele que é deputado pelo PL, e Glauber Braga, deputado pelo PSOL. Obrigada, senhores, até mais. Até mais.